Olá, Damista! Seja bem-vindo ao meu canal, sou o DM Ferreira e vamos continuar aqui o nosso treinamento de cálculo, certo? Faremos três exercícios com três dicas cada. São quatro oportunidades que você tem de resolver. Você pausa na hora que eu monto, você pausa cada dica e depois acompanha a solução normalmente e vamos para o próximo, certo? Você ainda é um caso direto para o ambiente de treino. Pausa e tenta resolver. Branca zen. B2, C1, E1, F2, H2, H4. Preta zen. B4, D4, D6, E3, F6, G7, H6. São 3, 6, 7 contra 3, 6. Brancas estão perdendo uma peça, certo? Então vamos lá, pessoal. Primeira dica, faremos dama em H8. Pausa e tenta resolver. Primeira dica, dama em H8. Segunda dica, H4, para em H8. Pausou, tentou resolver. A terceira dica, E3. Tem que vir para G5 para a gente fazer essa tomada. Pausou, tentou resolver. Então vamos lá, pessoal. E3 está tomando em G1. Está nos dando tempo para poder fazer uma manobra. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai andar com H2 até F4. Ah, mas aí dá a vez para ele. Não. Calma. A gente vai jogar H2. Ele toma. E agora a gente joga E1. Faz ele voltar um vai e vem. G1 toma. E agora sim. G3 segue para F4. Está vendo? E3 parou em G5. Agora a gente consegue tirar o cotovelo para H4 tomar duas. Então, B2, C3. Pronto. Tanto faz. D4 toma. A gente vai tomar por A3. Parou em E7. F6 toma. H4 toma. Agora um tema angular é um pouquinho diferente, mas ainda é um tema angular. Certo? Se ele andar para E7, a gente marca na bidiagonal. Está ganho. Tranquilamente. Certo? Só para refrescar de quem o iniciante está chegando agora. Entrega a peça. Vamos supor que ande com essa peça. E a gente joga aqui. Ele joga. A gente vai jogar lá. Ele vai só entregar a peça. Mas aí eu vou mostrar a nossa posição. Ele só tem que entregar. Está vendo? A gente está matando na bidiagonal. A ideia é entregar. Mas vamos supor que a gente tivesse parado no meio e ele entrega para cá. Na hora que ele vem avançar, a gente volta para marcar na bidiagonal. E mata no porquinho. Na bidiagonal. Então vamos voltar. Essa ideia. Então na hora que ele anda, a gente joga aqui já. Então se ele joga com H6, a ideia é a mesma. Certo? Então vamos voltar. Então ele tem essa ideia desse tema aqui. E aí a gente vai fazer o tema angular. O que é? Vai na cara da peça, sempre olhando para as duas. Você olha para uma, obriga ela a ir para o canto. Depois você olha para a outra. Então vamos lá. Vamos olhar para a cara dela. Ela vem para o canto. Continua. Olha para a cara dela. Ela vem para o canto. Continua. Olhou para a cara dela. Agora ele é obrigado a andar com a outra. E aí você olha para as duas. Beleza? Teminha angular. Vamos para o próximo. Pausa. E tenta resolver. Brancas em B2, D4, E1, E3, F4, H4. Pretas em A3, B6, E7, F6, F8, H6. Então 3,6 contra 3,6. Primeira dica. Primeira dica. Faremos dama em D8. Pausou? Tentou resolver. Normal. Segunda dica. H4 faz dama em D8. Pausou? Tentou resolver. E a terceira dica. Mais simples do que parece. A gente toma em A7. Então ficou tranquilo, né? Ele está tomando. Então a gente precisa jogar E1, F2. A gente cria esse canhão. Ele toma para C1. E agora a gente entrega D4, D5. F6 toma. E3 toma duas. A dama para em G5. E H4 toma em D8. Está ganhando o jogo. Vou voltar. Porque vale a pena olhar esse exercício com mais calma, tá? Aqui tem algumas coisas acontecendo. Se a gente... Deixa eu ver. Tenho uma ideia. Se a gente monta, levando em consideração que ele toma em C1, e a gente toma lá, a gente vai fazer dama. Se ele toma em G5, a gente toma duas. Mas ele não toma em G5, tá? Ele toma em F4. A gente faz dama, mas não compensa. A gente está perdendo material. Está ruim para a branca. Enfim, não compensa, tá? Talvez aqui... Ah, ficou difícil uma situação. Ele vai jogar aqui, a dama nem movimenta. Enfim. Vamos voltar. Tem outra consideração aqui que eu pensei. Quer ver? Ah... Eu acho que... Tinha mais uma ideia, que é assim, ó. E1, B2, ele toma. A gente tira o cotovelo, ó. F6 toma. E a gente anda. Na hora que ele toma, a gente faz dama. Por que eu estou mostrando isso? Porque a ideia existe, tá? Então, essa ideia você pode adaptar em uma partida sua. O importante é você estimular o seu cálculo. Então, essa ideia existe. Presta? Não. Porque está fazendo dama aqui. E essa outra peça aqui, ele vai caminhar para cá. Não tem como ganhar. Está ruim para a branca. Mas a ideia existe. Por isso que eu mostro. Deixa eu ver se tem outra consideração aqui. Essa ideia não existe. Por que? Ele não faz dama e já toma direto. Ele tem que parar na dama. E a gente não tem tempo para fazer ele chegar em G5, tá? Ao contrário do que? Se essa peça tivesse em G3, ela tomaria. E aí, a gente teria tempo para fazer a tomada. Então, por isso que eu mostro a ideia. A ideia existe. Não presta. Mas tem que enxergar e interpretar esse tipo de posição. Mas é isso, né, pessoal? Essa aqui eu acho que não tem mais nenhuma outra ideia que vale a pena mostrar, né? Tem essa outra ideia aqui também. De lei da maioria para cá, ele toma. A gente toma. Na hora que ele toma a dama, a gente sacrifica, toma. E faz essa aqui. Empata o jogo. Deve empatar aqui, né? Enfim. A ideia existe. Por isso que eu mostro. Vamos para o próximo, vai. Chega de viagem. Pause e tenta resolver. Esse aqui é caprichado, hein? Esse aqui é da hora. Branca Zen. Tem A5, B2, B4, C3, C5, F2, H4. Preta Zen. A7, B8, C7. G3, G7, H6. Então, vamos lá. São 3, 6, 7 brancas contra 3, 6 pretos. O que aconteceu? Ele está montando nessa peça. Então, foi um sacrifício para ele tentar invadir aqui nessa ala. Certo? Então, vamos partir. Primeira dica. Pausou, tentou resolver, né? Primeira dica. Primeira dica. Tem duas formas de ganhar. Porque quem determina é as pretas. Então, a gente já sabe que são variantes. Pausou, tentou resolver. Segunda dica. Uma delas é fazendo dama em H8, num teminho angular. Pausou, tentou resolver. A segunda é uma espécie de oposição. Mas é aquela oposição meio torta. Certo? É a oposição contrária por causa do teminho de peças que conseguem andar e ficar parelhas. Certo? Nós vamos chegar lá. Então, essas são as dicas. Eu não posso fazer mais, porque está meio simples de calcular. Mas essa é a dica. Então, vamos lá. Ele está tomando. Então, a gente vai trazer essa peça para G5. Como? Ele vai vir para E1, vai vir para A5, e vai voltar para G5. Consegue enxergar algo assim? B2, A3, ele toma. C5, D6, ele toma. A5, D6. A7 toma, e a gente pega duas. Então, aqui é que está. Ele vai escolher o que vai acontecer agora. Por isso que eu não poderia determinar. Se ele toma para A5, a gente entrega duas com A3. A5 toma duas, e a gente toma em H8. Dá um teminho angular. Um teminho angular um pouquinho diferente. Vamos lá. Se ele joga para C7, a gente vem na cara. Lembra? Olha para a cara dela. Ele vai para o canto. Olha para a cara dela. Ele encurralou. Olha para ela para obrigar a outra a andar. E olha para as duas. Encara as duas. Certo? Vou voltar. Se ele joga para o canto aqui, a gente vai olhar para a cara dela. Encurralou. Ele olha para a outra. Você olha para as duas. Está vendo? Encurralou. Olha para as duas. Começa a olhar para as duas. Então, vou ou volta. Então, se ele joga com essa, você vai olhar para a cara dela. se ele joga para H4, o que você vai fazer? Você já está olhando para as duas. Você vai dar um tempo. Aí, ele vai ser obrigado a olhar para lá e você continua olhando para as duas. Qual é a única casa que olha para as duas? F7. F2 também. Olha para as duas. Mas, tem que ser pelo lado de lá porque a dama não chegava em F2. Então, vou voltar porque tem um outro teminho aqui. Então, ele jogou. A gente jogou aqui. E se ele joga lá em A7, agora que está, a gente vai olhar para essa, olhando para a cara dela que ela está encurralada. se a gente joga aqui, a gente erra porque aí ele joga em H4 e é a nossa vez. A gente vai ter que abrir espaço para ele andar. Então, é complicado errar esse tipo de tema. Então, o que a gente vai fazer? A gente olha para a cara dela. Depois, na hora que ele joga no canto, a gente olha para as duas. Ah, mas ele não joga no canto. Ele joga em F4. A gente olha para as duas. Eu estou olhando para as duas. Inclusive, estou encarando essa de F4. Tanto faz o lado, a gente está entregando, está comendo, está tomando. Entendeu? Então, a gente encara as duas peças. Vamos voltar. Nesse ponto, ele jogou. Já vimos. Ele jogou aqui. A gente já viu que tem que jogar para cá. Ficou alguma para trás? Se ficou alguma para trás, você deixa no comentário. Acho que não ficou nenhuma ideia. Vamos voltar. E vamos mostrar a outra variante agora. A gente jogou o B2A3. Poderia jogar lá em cima? Poderia. Porque assim, ele está tomando. E o próximo lance é esse. Então assim, o primeiro lance pouco importa ali nessa posição. Certo? A gente poderia jogar lá e depois jogar aqui também. Tanto faz. Toma. A gente dá um tempo. Ele toma. Entregou. Ele toma. A gente toma duas. E agora ele toma aqui em B4. Tomou? A oposição é da preta. É da preta? Deixa eu ver. Não. A oposição é nossa. Só que a gente está no canto. Ele joga aqui. Se a gente joga para cá, ele troca. Aqui a gente joga. Ele marca. E ele ganha o jogo. Então por que eu falei que é uma posição um pouco diferente? Aquela que fica encavalada. Porque na hora que ele joga, essa peça está olhando. E a gente tem que fazer a outra olhar para a outra. Oposição. Então a gente vai andar. Olha lá. Essa está se opondo a essa. Essa está se opondo a essa. E essa está se opondo a essa. É uma oposição. Só que a gente encavalou aqui. Como do ladinho da outra. Ficou estranho. Mas é a oposição. Certo? Aqui se ele entrega essa e vem para a dama a gente só está tranquilo. Entrega essa e vem para a dama a gente só fazer dama e está tranquilo. Se ele não vem com essa e vem para essa aqui aí a gente vai marcar. E aqui a oposição é nossa mas tanto faz. Se tivesse essa oposição a gente poderia dar um tempo ainda. Apesar que esse tempo aqui empataria o jogo. Possivelmente empataria o jogo. porque tem uma ideia aqui que ele joga na hora que a gente monta tem a lei da maioria. Eu vou até mostrar porque eu acho interessante. Vou limpar essa posição e vou colocar aqui. Só para a gente ver a ideia do empate. Então a gente joga lá no canto a nossa vez. Está vendo? A diferença é que é a vez das pretas. O que ele vai sacrificar? Jogar a gente vai para a dama na hora que ele anda para cá é interessante que a gente faça a dama em F8 porque proíbe o avanço para E3 que a gente está entregando. Se ele avança a gente entrega. Então se ele monta a gente monta pelas costas aqui e a gente toma as duas do mesmo jeito. Se ele entrega pé de galinha está tranquilo. Se ele vem para D4 é a mesma coisa. A gente faz dama lá em F8. A gente está entregando. Só que na hora que ele monta aqui a gente pode de duas formas a gente pode travar tem três formas na verdade aqui. Travar. Por quê? Conforme ele anda a gente volta lá e ganha a peça. Se ele anda para cá é só tomar e fazer as tomadas e matar o jogo. Se a gente monta aqui a gente toma também e já está ganho. Aqui a gente também tem essa ideia de jogar para o canto ele toma e a gente marcar. Isso aqui é só para fazer bonito. E tem essa outra ideia também de andar com a peça deixar tomar e parar em B4 para marcar em 1. Usou 4 na verdade. Então não pode não pode se anda lá é só fazer dama. Então está tranquilo. Mas vamos lá na posição chave que a gente está querendo mostrar agora no finalzinho ficou cumprido mas que eu quero mostrar os detalhes. Se a gente joga lá no canto dá essa posição o cara joga. Aí ele tem essa opção que se a gente monta ele tem esse lance aqui. Lei da maioria. A gente é obrigado a tomar com a dama e ele toma e ele está passando para a dama também vai empatar o jogo. Tem que tomar cuidado com esse tipo de posição. Aqui eu acredito que não ganha. eu acredito que não ganha. Aqui a gente tem até a ideia aqui a gente tem essa ideia aqui. Essa ideia é interessante. Por que essa ideia é interessante? Porque a gente está dando esse lance aqui depois. Olha que interessante. então dá ganho. Olha que cuidado. Na hora que ele joga a gente não pode fazer dama. Olha, isso aqui já é um tema de final. A gente não pode fazer dama porque ele empata. A gente faz o sacrifício e monta. A gente está tomando duas. Está olhando para duas peças então ele não pode correr. Ele tem que sair. Aí a gente joga em F4. Ele não pode sacrificar. Se ele sacrifica a gente toma com a peça e vamos para dama em H8. Ele vem a gente marca. Na hora que ele anda a gente joga em G7 ele andou a gente faz dama. Então está ganho. Então vamos supor que ele joga em C3. A gente trava aqui. Por que? Se ele entrega aqui é só tomada e tomada. Dá-lhe dele e ponto. Marcamos. Se ele joga para cá a gente tem esse lance aqui. Ele toma H2 ali. A gente pega duas e vamos marcar a outra. Esse é o ponto chave. Se ele joga essa aqui a gente pega as três. Se ele joga em A5 a gente volta e pega as duas. Então esse ponto aqui de travar a peça em G5 ali é bom. Então ele não pode avançar não pode entregar. Se ele jogar para C5 a gente anda a mesma ideia. A gente está fazendo esse lance aqui. Se ele joga B4 a gente entrega. Toma. A gente pega três. Se ele joga em C3 a gente entrega. Toma. A gente pega três. Se ele entrega toma 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 e vamos dar um tempo para vir e a gente pegar esse um. Dá-lhe, dá-lhe dele. Se ele joga em A5 a gente joga lá. Jogou mesma coisa. Jogou em A3 mesma coisa. Trocou, trocou dale, dale a gente cortei. Tranquilo. Então tem esse teminha de ganho. Sacrifica e faz dama para vir para F4 e marcar. Então deixa esse teminha aqui. Entendeu? Então a gente sacrifica e faz dama. Sai joga em F4 e vai ganhar o jogo. Bonito o tema. É legal. Olha que coisa. Valeu a pena esperar. Está vendo? Um vídeo cumprido com teminha de final. Interessante, né? Veja, reveja e aprenda. Então, vocês viram aí? Tem esse teminha. Se fosse nossa vez ainda ganharia. Mas com cuidado porque não poderia fazer dama direto. Certo? Mas ainda ganharia. Se você viu alguma coisa diferente se tem algum erro deixa no comentário. Beleza? O DM fica por aqui. Agradeço todo mundo que está participando, acompanhando. curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo. Não se esqueça, rapaz. Se inscreva no canal. Fortalece a gente. A gente tem mais de 3.600 inscritos. Estamos quase chegando no Neymar. Então vamos competir com o Neymar? Vamos aí. Se inscreve. Se inscreve no canal. Vamos chegar lá. Vamos. Se inscreveu? Valeu. Grande abraço. DM Ferreira. Fica por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.